Tem frutas e verduras no seu prato sempre Mas sei que a coxinha tá na tua mente Mas não pode comer pra não ficar gordou Amigo comigo a história é diferente Quando o assunto é rodízio eu sou o pior cliente Caçou se desespera quando eu chego Eu sei que eu deveria tá na academia Mas tô aqui deitado Tô assistindo Netflix Enquanto tu pega os pesado Não vou mudar meu corpo não Foi assim que Deus me criou Disney eu não quero ser Porque eu amo ser gordou Por mais que achem que eu tô obeso Porém aí se eu visto o GG Eu lembro a alta do Nopeno Game Enquanto o meu sempre foi boca foi feita pra comer Por mais que achem que eu tô obeso Trô nem aí se eu visto o GG Meu lema é o tal do Nopeno Game Enquanto o meu sempre foi boca foi feita pra comer Eu sei que eu deveria tá na academia Mas tô aqui deitado Tô assistindo Netflix Enquanto tu pega os pesado Não vou mudar meu corpo não Foi assim que Deus me criou Disney eu não quero ser Porque eu amo ser gordou Por mais que achem que eu tô obeso Trô nem aí se eu visto o GG Teu lema é o tal do Nopeno Game Enquanto o meu sempre foi boca foi feita pra comer Por mais que achem que eu tô obeso Trô nem aí se eu visto o GG Teu lema é o tal do Nopeno Game Enquanto o meu sempre foi boca foi feita pra comer Por mais que achem que eu tô obeso Trô nem aí se eu visto o GG Teu lema é o tal do Nopeno Game Enquanto o meu sempre foi boca foi feita pra comer Por mais que achem que eu tô obeso Trô nem aí se eu visto o GG Teu lema é o tal do Nopeno Game Enquanto o meu sempre foi boca foi feita pra comer Adê, galera, que me gostou de compartilhar um forte abraço É nóis